Você sabe Você sabe, você sabe Qual é a última moda da terra Você sabe, você sabe O que é um grito que choca, o que pega Sai as largas com pouca costura Já que a última é a abertura E se entordure naquele macacão Já que o quente é a ilusão Muita boca, muita cara de modelo Senão você acaba nua inteiro E vê se faz aquela voz ao desfilar Talvez a fã você se torne superstar